Música E você deixa assim pra muito ver, pra ter feliz E vamos rolar a cantar e pensar por ser você E a gente, como a nossa gente, a gente vai Ah, você não sai de todo o passe E o meu pedido no braço, foi pra ler o que eu faço E o meu bem, o daquilo vai ver o que eu faço Música 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 Música